Mãezinha das meninas, eu vivo hoje em dia sem ter aleminha O mundo judia, mas tá merecida Estou contrariado, mas não me importado Eu sou bem guiado pelas mãos de vida Música Música Pra minha mãezinha, já telegrafei E já me cansei de quanto sofrer Nesta matada estarei partida Na terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o carro cantando E me enviando, me esqueceu A lua prateada, trazendo a estrada A roupa molhada, eu vejo o ano de seu Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer